Cidade que não dorme São Paulo é esperança O mão do meu Brasil Coração de criança Cortinas que não fecham Roteiro que deu certo São Paulo acolhe o mundo Com seus braços abertos Nossa cidade é feito massa Selva de pedra Que abriu a porta do sol Pra receber o mundo inteiro Nossa cidade é feito coração de mãe Cada canto é um sotaque Deste povo brasileiro Nessa metrópole a gente se encontra Capital maulista A gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair Nessa metrópole a gente se encontra Capital maulista a gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair Nossa cidade é feito uma selva de pedra Que abriu a porta do sol Que abriu a porta do sol Que abriu a porta do sol pra receber o mundo inteiro Nossa cidade é feito coração de mãe Cada canto é um sotaque Cada canto é um sotaque Cada canto é um sotaque deste povo brasileiro Nessa metrópole a gente se encontra Capital maulista a gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair Nessa metrópole a gente se encontra Capital maulista a gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair